Galera, galera, bem-vindo ao canal Galera, hoje nós vamos subir a serra com esse caminhãozinho, galera Nós vamos subir até lá em cima, não sei o que vai acontecer, galera Ó, o caminhãozinho é novinho, galera Galera, galera, hein Nós vamos subir a serra com esse caminhãozinho hoje Até lá em cima, na hora que eu chegar lá em cima, galera, eu vou finalizar o vídeo Tá bom? Pra não ficar grande Mas vocês vão sentindo a adrenalina aí Da subida da serra Beleza? Olha lá Ele tá 100 por hora, galera Olha lá 110 por hora E vamos subir Vamos ver, será que ele vai aguentar, hein Olha aí, galera Ele tá muando um pouco, hein Ó Ele é pesado, né, galera Esse aqui é vasculante Ó, galera Caramba Também Olha lá, galera Tá continuando Tá subindo Tá subindo, galera Galera, galera, hein Top demais, hein Olha lá Olha lá Que barca E lenha, galera Ó Tem que ser rápido, galera Se não Olha, galera Subidona Que legal, hein Meu Deus 117 117 114 114 114 114 114 Galera, galera, hein Top demais, hein Olha lá 114 114 114 114 114 114 Nossa Escorregou 120% por hora, galera E chegamos galera Chegamos aqui Beleza galera Espero que vocês tenham gostado Vou finalizar o vídeo Beleza Olha lá que bonitinho Top né galera Meu Deus do céu Bonito hein Beleza, falou então